Meus amigos, minhas amigas, encerrando 2021, que foi um ano muito difícil, com perdas, com distanciamento, nós desejamos a todos vocês um 2022 com muita saúde, com muita alegria e, principalmente, com a família congregando tudo isso. É assim que deve ser o 2022. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração e que Deus nos proteja sempre.